Torre Papa Romeo, Índia, Bravo Golf Pátio da Tucson para táxi e decolagem Chama na alinhada CT30, Bravo Golf Torre, ser autorizado, Índia, Bravo Golf vai decolar sem parada 330 graus, Índia, Bravo Golf, obrigado Vai rapaziada, tô iniciando uma decolagem aqui Tô indo lá pro Blue Tree da Faria Lima Vou levar o pessoal até Sorocaba E tá tudo certo aqui, acabei de fazer a decolagem Infelizmente minha GoPro tá com pouca bateria Vamos ver se dá pra pousar lá e gravar o pouso Beleza? Vou até evitar aqui a bateria um pouquinho pra dar uma segurada nela Valeu, até daqui a pouco Bom, tô ingressando aqui no paraíso Vamos ver se essa bateria vai durar até o pouso lá Tá nas últimas aqui, tá na... Na casa do senhor já, essa bateria já pra trocar Bom, eu tô esperando o Gol decolar ali Ele já decolou, eu vou passar na retaguarda, foi o que o controle me autorizou Tô passando agora pelo Ibirapuera Aqui a minha esquerda, Congonhas Aqui a minha direita, Jardim E tamo indo lá Aê, a bateria tá durando Agora já tô aqui aproando com o meu ponto Vou ingressar final agora Stand by o Bravo Golf O cara fica falando junto comigo aqui Tamo ingressando final ali O pessoal já tá esperando aí em cima E é isso aí Olha o tanto de gel de ponto que tem aqui, hein Pra quem tá vendo aí Olha, a bateria durou, velho Que maravilha Aê, beleza Chegamos Opa, mais um pouquinho Aê, pousou Ótimo Valeu, rapaziada Daqui a pouco eu volto com mais aí Abraço Opa, mais um pouquinho Opa, mais um pouquinho Opa, mais um pouquinho Aê, pousou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri